Olá amigo, tudo bem? Aqui é o Josué do canal Fala, Fala Josué. E hoje o vídeo vem bem interessante, hein? A pedido da galera aí do Facebook que pediu pra falar um pouquinho sobre esse vídeo que eu venho trazendo pra você. E hoje o nosso programa Fala, Fala Josué vem trazer algo inédito pra você. Venho trazer um vídeo pra você como identificar um psicofarctado na sua família, ou um amigo, ou um colega, que às vezes é um psicopata e você não sabe. Calma, calma aí, calma. Não tô falando aquele psicopata que mata, arranca a cabeça, não. Tô falando aquele mais pacífico que cai pertinho de você e você não sabe quem é. Ou na sua família, ou na sua casa, ou na sua vizinhança, ou mamãe, irmão, psicopata que você não conhece. Então esse vídeo vem trazendo a qualidade disso aí, e vem trazendo pra você, pra você identificar que às vezes você tem um coleguinha do lado que é psicopata e você não sabe, e às vezes um amiguinho que é e não sabe. Às vezes até um pastor também que é psicopata e você não tá sabendo. Curte aí então. E ó, deixa seu like e curte o nosso canal. Vamos ver então esse vídeo aí. Como identificar um psicopata? Duvido que você saiba o que é um psicopata de verdade. Hã? A imagem de psicopata que temos é bem estereotipada. Nos baseamos em filmes para formar a noção que temos dois psicopatas. Lembra do Hannibal Lecter? Pois é, ele talvez é o psicopata mais famoso das telonas. Lecter é um canibal maníaco e calculista que faz de tudo para conseguir saborear suas vítimas com o maior requinte possível. Pegá-lo é muito difícil, quase impossível. O bicho é mais esperto que muriçoca. E habilidoso também. Cola com a gente aqui na Fatos Desconhecidos e descubra! Como identificar um psicopata? Agora, eu posso te garantir que você conhece um psicopata ou pelo menos tromba com algum deles durante o seu cotidiano. No restaurante em que você almoça, no seu prédio, no seu colégio ou faculdade, sempre tem umzinho lá. Mas isso não significa que essa pessoa vai sair por aí comendo outras pessoas ou assassinando em série por aí. Sabe qual a definição científica de psicopata? Um psicopata é uma pessoa que não tem empatia com as outras, nem remorso com os atos que possam desagradar a galera. A única culpa que eles sentem é quando seus atos causam prejuízos para eles mesmos. Bonitinhos, né? Que egoísmo! Para os psicopatas, as pessoas são apenas objetos e ferramentas que vão ajudá-los a satisfazer seus interesses. Mas eles não são necessariamente criminosos, não. Longe disso. O problema desses psicopatas é que eles não estão nem aí em manipular e fazer outras pessoas de fantoches para garantir o próprio bem. Mentir também não é problema nenhum para eles, não, viu? Um cara chamado Robert Baird, professor de psicologia da Universidade de British Columbia, no Canadá, traçou certinho a personalidade dos psicopatas e elencou alguns atributos que, segundo ele, todos os psicopatas têm. São eles. Vê se você se encaixa em algum. Número 1, eles têm uma boa oratória e charme. São simpáticos e conquistadores num primeiro momento. Número 2, têm uma autoestima exagerada, se acham melhores que os outros. Número 3, são mentirosos patológicos. Mentem principalmente para conseguir benefícios ou justificar as suas pirações, suas condutas. Tem comportamento manipulador e se forem inteligentes o bastante, os outros não perceberão esse comportamento psicopata. Número 5, necessitam de estímulo constante, ficam aborrecidos facinho, facinho. Não têm metas a longo prazo. Vivem como nômades, sem direção. Número 7, eles se comportam impulsivamente com ações recorrentes que não são premeditadas, junto com a falta de compreensão das consequências de suas ações. Número 8, tendem a ser delinquentes na juventude. Número 9, demonstram problemas de conduta desde a infância. Aqueles meninos em capeta, lembra? Número 10, eles têm versatilidade para a ação criminal. Eles preferem golpes e delitos que requerem a manipulação de outros. Número 11, têm tendência a uma vida sexual promíscua, mogalinha, com vários relacionamentos breves e ao mesmo tempo. Falei, galinha. Gostam de falar sobre suas conquistas e pruezas sexuais. Se você se encaixa em alguma dessas características, não se assuste. Você não é necessariamente um psicopata. Essas características são linhas só gerais sobre esse problema. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá um like aí e se inscreva no canal da Fatos Desconhecidos. E a gente volta com mais pra você. Tchau. 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 Tchau.